A CIDADE NO BRASIL Nas ruas de ouro eu andei No lago de cristal Ouvi um coro de anjos E eu também cantei Foi quando um jovem me tocou Chamou meu nome e eu olhei Me perguntou Você não lembra mais Da igreja interior Eu era só um menino Eu era só um menino Você é um comportor Você me ensinou a orar E me falou da cruz Um dia então você E aceitei ao meu Jesus Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu estou Transformado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz E um rapaz chegou me dizendo Você me trouxe luz Pois deu um livro a outro Falando de Jesus Jogaram fora o livro Encontrei o rio e o li Jesus Jesus tocou meu coração E por isso estou aqui Obrigado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu estou Transformado Obrigado Por dar-me pro Senhor Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou tão feliz Um a um foram vindo Formando Formando uma multidão Vidas ganhas Porque eu amei Tive fé e compaixão Coisas simples e grandes Que a vida ocultou Na terra ninguém viu Mas o céu nos revelou Eu sei que lá no céu Ninguém irá chorar Mas acho que senti Uma lágrima rolar Jesus então chegou Tocou em minha mão Me disse, filho Filho Muito obrigado Por ter sido um comportor Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu estou Transformado Obrigado Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou Tão feliz Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou Hoje eu sou Tão feliz Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu sou Tão feliz Hoje eu sou Tão feliz Weil officer Amém As Bias Hoje eu sou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto